Esse lote de informações que a gente está dando, a ideia é provocar em nós o autoconhecimento. Compreender um pouco do que nós somos, o que está dentro de nós, um pouco da nossa humanidade, da nossa realidade, da nossa humanidade. Justamente para a gente saber como que a gente pode atacar. Por que eu falo isso? Porque é muito comum, acho que eu já até falei aqui com vocês, quando a nossa razão é iluminada, iluminada pela verdade. O que é a verdade? Jesus é a verdade. Então quando a nossa razão, ela conhece a verdade, quando nós conseguimos compreender o que é a verdade sobre Deus, sobre todas as coisas, sobre todas as realidades, isso ilumina a nossa razão e a nossa razão orienta a nossa vontade. Por exemplo, como que se senta o processo de conversão? O processo de conversão é que você tem o conhecimento da verdade pela razão, acredita nesse Deus, conhece intelectivamente Deus, por exemplo, acredita nesse Deus, fé e razão de mim dadas. A gente, o Papa Bento XVI, quando ele era o Carregal Hatzin, ele ajudou a resolver esse problema que era um problema da igreja. Porque acreditava-se que uns trazia só uma compreensão puramente racional sobre aquilo que é Deus e até condenava alguns santos por eles serem racionais demais e outros abandonavam a razão em função simplesmente da fé, aquela coisa toda. Só que o Papa Bento XVI, como Carregal, ele vem falar sobre, teologicamente, que a fé e a razão, a fé e a fé e a foi também escreveu sobre isso, A fé e a razão, elas caminham juntas Pela razão, pela inteligência Nós conhecemos a verdade e isso ilumina a nossa fé Então o erro de Lutero Lutero, da mesma forma que ele falava só a escritura Ele também falava só a vida Somente a fé, tentando anular a razão E é o grande erro dele Nem sola ratio, nem sola fide Mas sola somente Um ou somente outro Mas juntos, a razão e a fé Então, a nossa faculdade Isso aqui é uma faculdade da alma A razão é uma faculdade da alma Um animal não tem razão Não tem vontade Entendeu? Então, a fé, a razão é iluminada Isso aqui motiva a fé A vontade, aliás E a vontade é a faculdade da alma Responsável, a faculdade da alma Responsável para fazer Moderar, vamos dizer aqui, os apetites Do corpo Entendeu? Então, quando a gente fala da caridade, do amor A caridade é o movimento da vontade Não é um movimento do sentimento Não é sensitivo Qual que foi o maior exemplo da caridade de Cristo? A caridade de Jesus Cristo O amor de Cristo Foi um ato de morrer numa cruz para nos salvar É um ato Sabe? É, Deus quis morrer Ele sabia o que ele estava fazendo Ele quis dar a vida Então, por isso que isso afasta O entendimento de quem ama É simplesmente aquele que tem sentimentos gostosinhos Entendeu? Isso é uma visão imatura do que é de fato o amor O amor, ele é renúncio O amor, ele é doação Só para isso Então, a vontade Ela deve, então É Exercer um domínio sobre os apetites Ok? Por que eu estou falando isso? Quando a nossa fé é iluminada A nossa razão é iluminada A gente acredita naquilo que nós Precisa atenção Quando a nossa razão é iluminada Você vai num retiro Poxa, é isso mesmo que eu tenho que fazer É isso mesmo que eu tenho que viver É isso mesmo que tem que acontecer na minha vida Só que aí quando você vai para casa A gente percebe que não acontece Vocês já viram isso? Na vida de vocês? Sim Não? Sim Isso é normal Não deveria ser Mas eu vou explicar porque que é E isso, pessoal Ao longo dos meus anos Servindo na igreja Me levou a uma frustração Eu fiquei frustrado Porque passou um momento Tipo assim Eu ia em retiro A minha razão era iluminada Sabe? Eu saí daquele retiro com bons propósitos Não, a partir de agora eu vou fazer isso aqui Não, a partir de agora eu vou viver isso A partir de agora eu vou rezar tanto A partir de agora tá Só que passava o tempo Eu não dava conta de viver aquilo Eu não conseguia viver Eu não dava conta de viver Eu não conseguia viver E aí ao longo de vários Vários retiros Encontros Pregações Que iluminavam a minha razão com a verdade Inflamavam a minha vontade E ao mesmo tempo Eu não vi o resultado daquilo que acontecer Acontecer Me levava um sentimento de frustração Achando que a minha fé era uma fé de mentira Ou aquilo não era pra mim É... Obrigado Aquilo não era pra mim Eu... Eu... Enfim Sabe? É... Caia, inclusive No... No... No vício Me levava no vício da minha unidade Nossa senhora Cheguei pra uma unidade Chegou? Me levava Me projetava, inclusive Para o pecado E o vício da pusilanidade O que é pusilando? É aquele que diz assim Ah, eu não vou dar conta Eu não consigo Eu não posso Isso não é pra mim E tal Não tem jeito E achava que não era pra mim Em função Em função disso Vocês entenderam esse movimento? Sim Vocês conseguem perceber Que esse movimento acontece dentro de nós? Sim Mas por que ele acontece? Porque tem algo aqui Tem algo aqui Que são os... Em nós Que são os apetites Sensíveis Os apetites Sensíveis Esses apetites Sensíveis Que é algo próprio Do corpo Eles estão Desordenados Esses apetites Estão Desordenados Em função Em função Do nosso pecado original E em função Dos nossos pecados Da vida Houve e criou Uma desordem Em nós Esses apetites Estão desordenados Ok? É Então esses apetites Eles competem Com a vontade O tempo todo A vontade É uma faculdade Da Alma Todo mundo entende isso Olha aqui Corpo Alma A vontade Não é... Gente Não podemos confundir vontade Com a petite Porque a palavra vontade Ela é muito confundida Para nós Porque a gente fala assim Ah, me deu vontade De comer banana Não é essa vontade Essa vontade De comer banana Na verdade É um desejo Próximo dos apetites Como possíveis Vocês entendem? Não é a vontade É uma vontade Da alma Não Vocês estão entendendo? Isso é um desejo Não é uma vontade A vontade É uma faculdade Da alma A alma tem Quatro faculdades Medicina Medicina veterinária Olha só Voltando A alma tem Quatro faculdades Quais são as faculdades? Vocês já sabem Vontade Inteligência Imaginação E memória São as quatro Faculdades da alma Isso Da alma Ok Entende isso? Somente um homem tem isso Um animal não tem Vontade Não tem memória Não tem inteligência Não tem Não tem Não tem Isso Então Quando os apetites Estão Desordenados Aqui nos apetites Nós temos as paixões Você já estudou também As paixões Você conhece as paixões Aqui nos apetites Tem as paixões Quando isso está Desordenado Isso compete Com a vontade E o que que se tem Se isso aqui está forte Os apetites Eles estão desordenados E fortes O que que a gente tem? A gente tem o resultado De uma Vontade Fraca Embora a minha razão Tenha sido iluminada Sobre a minha inteligência A minha razão Ela tenha sido iluminada Sobre aquilo que é certo Eu não consigo fazer Porque minha vontade É fraca Porque aqui está Desordenado E aqui tem sido O mandatário Das minhas atitudes Entende? Sim Ok? Beleza Então É Só para compreender Tem alguma dúvida Sobre isso aqui? Essa realidade? Não Beleza Então Diante disso Pessoal Nós vamos falar hoje De uma De uma De um pecado Que vai se desdobrando Que é o chamado Gastrimagia O que que é isso? Ou o pecado Da gula Que ele é Um dos principais Pecados Uma das principais Doenças Para desordenar Isso tudo aqui Um dos principais Para gerar Desordem Dos nossos atitudes Por quê? Porque a gula Ele está Voltado Para A satisfação Daquilo Que os apetites Sensíveis Me pedem Principalmente Entre os apetites Sensíveis Os apetites Compensíveis Aquilo Nossa senhora Nossa senhora Passa em A Aquilo que Os apetites Compensíveis Me pedem Os apetites Se dividem Em iracíveis E compulsíveis Esses apetites Sensíveis Os iracíveis E os compulsíveis Ok? Essa 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 Apochila Aqui Vai nos ensinar Sobre isso De uma forma Assim Mais clara Então Olha só Para os apetites Iracíveis Existe uma virtude Que domina E controla Os apetites Iracíveis Que é a virtude Da fortaleza É a virtude Da fortaleza É uma virtude Moral Uma virtude Cardeal Cardeal Não É uma virtude Moral Cardeal Uma virtude Moral É Que Debaixo Dela Tem várias Outras Virtudes Várias Outras Virtudes São filhas Da fortaleza Elas ajudam A regular Os apetites Iracíveis Para regular Os apetites Compensíveis Os apetites Compensíveis A virtude É a virtude Da temperança Nosso objetivo Não é falar Das virtudes Nosso objetivo É nos fazer Enxergar A desordem Que está dentro De nós Agora Entendeu? Depois A gente vai Vim com O remédio Das virtudes No tempo Vamos lá O que que então É esse pecado Da gastro Magia Esse pecado Da gastro Magia O pecado Da gula É um pecado Capital É um dos sete Pecados capitais Que ele é uma Desordem A desordem No nosso Relacionamento Com a bebida E com a comida É uma desordem No relacionamento Com a bebida E a comida A virtude Direta Aliás Virtude Sim A virtude Direta Que combate Essas duas Realidades É a virtude Da abstinência E da sobriedade Ok? Que são Filhas Da virtude Da temperança Vocês estão entendendo Como se relacionam As coisas? Então É o sóbrio É aquele Que sabe Beber E o abstinente É aquele Que sabe Comer Ok? É Essa Realidade Então Vamos lá Vou sentar Para Para Não Vou sentar Gente Gente Quando vocês entendem De gula Que que vem A mente De vocês Comer demais Comer demais Hã? Quando se fala Em gula Ele vem A mente De vocês Comer demais Comer demais O excesso Mais o que? Saciar Falta Com o outro Minha mão Insaciar Parece que o excesso É convencional Né? Satisfaz O José Trouxe Satisfaz Mas a gula Ela nos Pega Vai dizer São Tomás Jaquinho Que ela tem Duas Realidades Que eu vou pegar Com relação A quantidade A desordem Na quantidade E a desordem Dependendo Qualidade Que isso Pode acontecer De cinco Formas Então tem cinco Maneiras De nós pecarmos Pela gula Não é apenas Excesso É uma O comer Demais Comer Muito O comer Demais Ele é De fato Uma forma De pecar Pela gula Mas o que Define Isso O que É demais Por exemplo Comer três pãozinhos No café da manhã É demais O que São Tomás Diz sobre isso São Tomás Diz o seguinte Que Com relação Na sua dieta Entenderam Às vezes Quem vai funcionar Por que São Tomás Fala da medicina Porque naquela época Não tinha o campo Da nutrição Não tinha Não tinha Compreendia-se Tudo como medicina O médico O médico Faz a definição Disso Então Então Ele tem a Possibilidade E a capacidade De falar Para você O que é demais E o que não É demais Então É o seu comportamento Diante da comida É interessante É interessante perceber É interessante perceber isso É que O que é a gula Como eu havia falado É a questão da desordem A desordem do bebê Então é como eu me comporto diante da bebida E como eu me comporto diante da comida Quando ela é demais Depende do tipo de bebida Aí que está Quando a gente fala De uma bebida Alcoólica O parâmetro É a sobriedade O que que diz a palavra de Deus Não vos Embriagueis É Você está entendendo Quando Quando Há em você Uma pequena alteração Da Da Quando há em você Uma alteração Ali do seu Do seu Sistema nervoso central Vamos dizer assim Que o alto afeta Não afeta o sistema nervoso central Ou O seu terapê Certo Não afeta Então altera o sentido Altera Eu não sei se acha direto no sistema nervoso central Eu não sei Aje Eu não sei Eu tenho dúvida É Voltei da aula de biologia Então por exemplo Quando você se embriaga Quando você se embriaga O seu sentido E a sua consciência Elas ficam alteradas Aí se torna um pecado Equilíbrio também Então a consciência O sentido te dá o equilíbrio Entendeu Então quando afeta isto Então já é E aí por exemplo Para uma pessoa Pode ser meia taça de vinho Para mim Para mim é meia taça de vinho Uma taça de vinho Já é suficiente Então Nesse aspecto Para mim É isso Entendeu Você acredita que pode ser Pelo Pelo prazer Que te gera O excesso pelo prazer É justamente É justamente É justamente Por isso Pelo prazer Que pode te oferecer Mas mesmo Para ter má Que ela comprou Eu acho Por exemplo Não Eu não estou te falando Porque olha só Às vezes Ô Júcia Você está comendo Exatamente A quantidade Que a nutricionista Pede Mas mesmo Sem pecar Pela cura Mesmo assim Porque na verdade Às vezes Foi o primeiro Que ela mandou Mas eu estou saciada Porque aí Tem uma outra Outra coisa Um dos parâmetros É comendo demais O outro parâmetro É a questão Do sabor Da qualidade Do excessivo Prazer Pela própria boca Você percebe Você percebe Que a primeira Ação Do pecado Do pecado Agula Ela é Voltada Para o estômago Encher O estômago A segunda Está para A boca Entenderam? Então É É o prazer Pela alimentação Só que O que que Ensina Por exemplo O próprio São Tomás Qual é Qual é A finalidade Do prazer Não O prazer Escreve de bem Um prazer Foi algo Que Deus Coloca Na carne Do homem Para Levá-lo A atingir Um objetivo E uma Fidelidade Por que Que há Prazer Ao comer E não tem Problema Em sentir Prazer Ao comer Porque É uma Forma Que Deus Garantiu Para que Nós pudéssemos Garantir A nossa Subsistência Se não Fosse Prazeroso Comer Pensa bem Se não Hivesse Prazer Em comer Adão E Eva Iam morrer De fome No paraíso Ia ser um Fiasco A criação O mundo Ia acabar Alinhar Adão E Eva Deus Criou O mundo Eles Estavam Vivendo Paraíso Não Tinha Prazer Comer Eles Pôs Uma Maçã Na boca O trem Era Doloroso Com Inchado Presta A Marceira Só No paninho Aí Olha só Se não Hivesse O prazer Nesse Ato Eles Não Iriam Atingir A Finalidade De Sobrevivência Entenderam Eles Não Iriam Comer Se não Hivesse O prazer Na Relação Sexual Adão E Eva Não Teria Relação Sexual E a Humanidade Não Iria Se Multiplicar Então Jesus Deus Criou O Mundo E O Mundo Iria Acabar Ali Mesmo Iria São Fiasco A Criação Vocês Estão Entendendo E Aí Onde Está A Desordem A Desordem Do Homem É Transformar O Prazer Que É Um Meio Para Atingir Um Fim No Próprio Fim Na Própria Finalidade O Prazer Se Torna A Finalidade O Prazer Se Torna Um Fim Então Você Entende Por Exemplo A Pessoa Que Peca Pela Gula Ali Pelo Prazer Da Alimentação Pelo Prazer Da Alimentação A Finalidade É Sentir Prazer Comer As Vem Comeu Muito Uma Outra Forma De Pecar Pela Lula Que Está Ligada A Isso É Pelo Requinte Prazer 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 É Pelo Requinte Em Querer Comidas Cada Vez Mais Requintadas Mais Sofisticadas Mais Elaborada Justamente Com a Finalidade Do Prazer Não Com a Finalidade Qual Que É A Finalidade Última Da Alimentação A Nutrição Do Corpo Para Sobrevivência Do Corpo Essa É Finalidade Última Da Alimentação A Nutrição Do Nosso Corpo O O Serviço O O Como é que é Tipo assim Tá lá Seja Domingo Alcântica Fazer Uma Coisa Mais Gostosa Não Não Tem Problema Pode Fazer Pode Fazer Mexa Gente Esse requinte Vou falar Com vocês Não chegou em nenhum restaurante de Congonhas Sabe Como você vai comer uma Isar uma Lagosta Sabe Um Caviar Não há problema em comer isso Mas você percebe que você vai E há inclusive Uma Vaidade Em cima disso Há inclusive Uma vaidade em cima disso Sabe E Em Gastar dinheiro Com isso E Simplesmente Pelo prazer Poxa Hoje eu comi um caviar Hoje eu comi uma Como é que chama aquela Prato caríssimo Desdosto 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 É Podia Mas Não significa Que todo mundo Que for Com uma Agosta Entende Por exemplo Eu vou no restaurante São Paulo Eu vou comer uma Vieira É sofisticadíssimo E é caríssimo Aquilo Entendeu Com a Fidelidade Do prazer Pela vaidade Prazer Entendeu É um pecado É um pecado Gente Compartilha comigo Me dispensa Pode falar Eu acho que é a finalidade É a finalidade É a finalidade Gente Vocês estão entendendo Não Pessoal Vocês estão entendendo Qual que é A realidade A realidade É o comportamento Diante da comida Entendeu Eu posso Hoje Comer algo Requintado E não pecar O problema Não está nisso O pecado O problema Está quando Eu busco Isso como Uma finalidade Como a busca Do meu prazer Entendeu Essa relação É isso Quando muda A finalidade Alguém tem dúvida Diz Não Vamos falar Entendi O que você falou O meu O que você disse A mandância Corrida Pode ser um pecado Justamente por isso Por exemplo Às vezes você come Exatamente a quantidade Você não pegou Pela bula Pelo excesso Mas você pegou Pela bula Pelo prazer Mesmo eu estou agradecendo O que ele vai passar É porque Quantidade É uma coisa É tipo assim Porque Você compra O que a gente Pediu Mas a sua finalidade Não é 5 tri É suprir o prazer Por exemplo A gente mandou comer Sei lá 5 É Vai comer 5 Pães Ao invés de comer 5 Pães Porque ela pediu Porque é bom Para a sua proteção Você vai comer Porque Mas até o próprio Pão com manteiga Que você for comer Se você tiver Um comportamento Quase Quase que hedonista Que pão com manteiga Sabe aquela Coisa Você sabe Que a gente Entenderam isso? Eu entendi Provavelmente Mas olha só Aí Entenderam Essas 3 São 5 5 formas de pecar Pela gula A outra forma De pecar Pela gula É com relação Ao seu horário Ao momento Por exemplo O seu momento De almoçar É meio dia Mas por gula Você não consegue E 11h30 Você está beliscando Entende? A gente peca Às vezes Esse é o que a gente Mais Se inclina Entenderam isso? Esse é com relação Ao momento A pessoa não espera A hora do café da manhã Então antes de chegar O café da manhã A gente ainda está fervendo a água E aí ele já vai comendo Já vai comendo E a gente já vai comendo Esse é o que mais fala Isso é o que mais fala E uma outra coisa Está com relação A voracidade A voracidade Você come De uma forma voraz Sabe? Parecendo um leitão Aí come Não Você vai empiando Na boca Às vezes Você A pessoa Bebe um pedaço de pizza E ela pica um pedaço de pizza Quase em dois pedaços Para comer mais rápido Para devorar Porque trem Quase que um É um lutão mesmo Sabe? É Aí não Porque não tem a calma De comer Pedaço por pedaço A voracidade É uma outra forma E aí pessoal Vocês entenderam isso? A questão lá Lula Então O magro Pode ser guloso? Pode Perfeitamente E nem todo gordo Pode ser guloso também Certo Pode ser várias outras Realidades Entendeu? Pode ser várias outras Realidades Por exemplo São Tomás de Aquino Era o mesmo Fala que o homem Era temperante Quem vai se levantar Contra ele Quem sabe É o mesmo Compreenda Essa parte Porque e agora pessoal O que que acontece Quando a gente Se entrega A essa realidade Aqui Isso vai Desordenando Os nossos Apetitos Compulsíveis Eu vou me entregando Aquilo que ele pede Desejo Você lembra lá Do desejo? As paixões Lembra? Fala lembra Os apetitos São os apetitos Que estão mais Voltados Para a nossa Para a nossa Carne São os bens Mais fáceis Aquilo que é Mais fácil Que é mais Fácil de acessar É Isso é voltado Para o 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 Para a satisfação Dos Trazeres Da Nossa Carna Aquilo que é Mais sensível E mais Baixo Entendeu? Então Ele 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 Começa pela Boca Vai para o Ventre E chega nos Óculos genitais Esse é o Movimento Entenderam? Começa pela Boca Vai para o Ventre E chega nos Óculos genitais Nós vamos ver As filhas Da Gula A Gula Tem Filhas E Filhas Destruídos Não Na Verdade Amante Todas É A Filá Que É A Soberda Soberda É a Rainha De Todos Os Istos Aí Você Fala Nas Três Para As Gadas Estão Podendo Não Não Ele Não Mas Não Não Ele Ele Não Lançou Se Lir A Pessoal Inclusive Esse Livro É Leitura Obrigatória Para Nós Invocacionados É O Olhar Que Cura Que Ele Vai Nos Destruindo Assim Nos Coisando É Vai Nos Encontrando Com A Nossa Verdade Com A Nossa Realidade Com Nosso Ser Aqui Então Então Está Claro Às Vezes Eu Pego Porque Eu Sou Foraz Nossa Muito Ampla Essa Pergunta Por Que Seria Tenta Deixa Eu Perder Sua Vissão A Questão Do Fast Food É Agilidade A Rapidez Não Mas É Uma Análise Mais Profunda Ele Só Fez Uma Analogia É Uma Análise Mais Profunda Gente Não não tem problema eu comer coisas que são saborosas me dá prazer eu tenho que entender qual que é a minha atitude espiritual diante da comida não tem qual que seria a desordem depende da desordem se você conseguir a interessante se você conseguir ter a capacidade de não pedir e fazer alguma coisa significa que você tem uma vontade forte mas toda vez que te dá um desejo de comer uma pizza e você cede a essa vontade esse desejo de uma vontade é fraca você está entendendo que esse movimento de ceder a vontade de comer alguma coisa ele enfraquece a nossa vontade e faz a nossa vontade enfraquecida pra qualquer outra realidade que eu preciso ter uma vontade forte entende se você por exemplo eu preciso nesse momento sentar e fazer uma hora de da minha oração pessoal me alerga estou com uma preguiça gigante quem que vai conseguir vencer isso a vontade a vontade ela tem que ser uma vontade forte pra vencer o apetite um apetite meu que está me me meu corpo tá pedindo outra coisa entende aí aí é avaliado não dá pra julgar que a eu tô com vontade de comer uma pizza pedir uma peculadora não você tá entendendo isso o movimento é por exemplo não é individual não é individual caso todo sábado ele não resiste e pede uma pizza viu uma pizza na área não vou pedir uma pizza significa que ele não tá conseguindo ter um domínio sobre os atletas concursíveis ele pode nesse sábado ao invés de comer uma pizza comer um mexidinho que a mãe dele dá fez ele vai alimentar da mesma forma vai mas ele opta pelo 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 por algo que é mais prazeroso então a finalidade dele não é simplesmente nutrir e se alimentar entendeu você tá entendendo isso sim 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 é 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 pode fazer isso mas vocês estão entendendo uma coisa é eu pedir uma pizza e eu pedi uma pizza e se comer quatro ou cinco pedaços peguei por excesso e uma outra coisa aqui eu tenho outra forma de alimentar mas eu cedio ao meu desejo e eu tô sempre cedendo ao meu desejo e peço a pizza você entende que você peca das duas formas às vezes você cedeu ao desejo e e pediu a pizza pelo o que fazer é a qualidade você pegou mas você só comeu dois pedacinhos ou um pedaço então você não preocupa pelo excesso e aí vai perguntar pelo outro não vai não vai não 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 tô ouvindo não 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 Por exemplo, rodízio de pizza Aquilo é celebração do pecado da cura Gente, eu já fui no rodízio de pizza Eu comi onze pedazes de pizza Doze No rodízio, a gente come um Se eu comi três fatias É o velho é de sol Rodízio é de sol Por exemplo, você vai num restaurante Aí você vai lá E tem a opção de você pagar E comer à vontade E tem a opção de você pesar a sua comida Quem que criou o rodízio? Não, se você vai e come três pedaços Ficou claro isso, gente? Parece que isso não ficou tão claro Não, se você não fazia desfeita de você com 70% Ai, você vai em casa de alguém? É, minha voz tem que fazer um bicho Não, eu vou falar Eu vou falar É, e eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar O Giorga, olha, você foi lá para comer? Não. 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 Você foi lá para comer? Não, você foi lá para comer? Aí, olha, é muito, muito bom. Eu vou na casa da minha mãe e a minha mãe insiste sempre para eu comer. Eu falo, mãe, eu não quero. Não come, come, eu não quero. Não quero, não quero. Pronto. Não quero e não quis. Então, não sei, depende qual é o nível de carência da pessoa. Aí nós temos que ver o seguinte, sobre toda regra, aprendam isso, isso é importante. sobre toda lei, sobre toda regra, sobre toda realidade, a caridade, ela é a rainha de todas as realidades. Então, o que que poderia te fazer comer somente por caridade, se fosse algo que ia deixá-la profundamente chateada e decepcionada? Aí você come lá, meio de mãozinha só para falar o que eu, entendeu? Você entende que no âmbito das leis e das regras, o que manda é a caridade? Sim. Entende? 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 Sim. Tanto é que São Paulo fala, a lei, a lei mata, né, o espírito vivifica, e a lei não pode se sobrepôr à caridade, entendeu? Cuidado com isso, viu gente? Cuidado com a São Paulo, porque senão eu vou começar a justificar, pegar, não, a lei da caridade... Não, mas pode ser caritoso com o corpo também, né? Mas a caridade implica sempre ao outro, né? E as filhas daqui? Vamos falar delas. Pode apagar? Pessoal, e aí o seguinte... A gula, ela tem as suas filhas. A primeira filha da gula é uma alegria tola. Sabe? Uma alegria estuta, uma alegria tola. A pessoa está sempre debochosa, sempre rindo desordenadamente, sempre é... Sabe? Já viu? Não. Ouve-se. Não existe? Não existe? Não existe? Não existe? Não, não existe? Não existe? Não existe? É comum, por exemplo, numa mesa onde o pessoal está se fartando e comendo muito, aquela... desanhada, aquela coisa toda, sabe? Aquela alegria. Você percebe isso? Uma outra filha que a gente vê, São Tomás chama de bufonaria. Nossa senhora! O que que é o bufão? O bufão? O bufão é aquele que... Aquele que representa uma desordem na fala. Observa que as consequências da gula passam também pela boca. Os pecados que orionam. Ele fala demais, ele é inconveniente. Não, não, não na quantidade. Ele é inconveniente na palavra. Sabe? Ele, às vezes, é desonroso. É... Às vezes, é conversa fiada demais. É... Chegaram cedo no último horário pra gente. O último horário nas horas. As vezes, ele... Ele traz uma desordem na conversa, na fala, e aí facilmente fala coisas que talvez sejam íntimas, que... Sabe o que a pessoa conversa demais? Não na quantidade. Mas, às vezes, não tem freio na língua. A qualidade da fala. A qualidade da fala. Você percebe uma educação. E aí, a gente não percebe uma educação também, até no movimento dela. Ela gesticula demais. Ela chama atenção demais. É o bufão. É a bufonaria. Entendeu? Gente... É contrário ao quê? Quando a pessoa está vivendo uma vida interior, o quê que a gente percebe na pessoa? Uma... Quietude. Percebe nela o quê? É uma mansidão. A gula, ela... A bufonaria é o contrário da quietude e é o contrário dessa mansidão. Gente, é muito fácil perceber uma pessoa que não tem vida de oração. Não é difícil. Não é difícil. Então, essa pessoa, ela é desonrosa por falar. Ela é gesticula demais. Ela quer falar alto demais. Não é tanto o jactante. Você lembra da jactança? Que era... Que é um outro pecado na desordem da fala. O jactante, ele fala de si. O bufão, não. O bufão... Ele sai falando. Ele sai gesticulando. Aposto que estava no Cristo. É, é... É, é, é... Para ele, é alguém que não tem falar de si. Você não tem que falar isso. Hã? A gente vai falar dos que. O bufão tem que falar. Ele é desonroso. Ele não é educado. Ele não é cortesque. Ele não é delicado. Ele não é manso. Os que tá falando. É... É... Tem que ficar sério, cara. Vocês entenderam? Essa questão da bufonaria Uma outra filha E olha só que interessante Uma outra filha direta Da bula É a impureza A impureza E a impureza está relacionada aqui Com o pecado da luxúria A impureza São os pecados Sexuais Todas as pessoas Que caem em pecados Sexuais Antes caíam no pecado da luxúria Uma pessoa que é temperante No comer e no beber Ele consegue ser casto Você lembra que eu falei? A gula Começa pela boca Passa pelo estômago E termina nos órgãos genitais Então as pessoas Que por exemplo Facilmente se masturbam Caem em pecado da masturbação Pecado da fornicação Sexo antes do casamento A pornografia Esses pecados Eles são filhos diretos Do pecado da gula Olha que interessante Por isso que O jejum Ajuda a Moderar E usar A castidade Engraçado Isso não é gente? Nossa Legal Por que? Porque Tanto o pecado Da gula Quanto os pecados De ordem sexuais Estão para atender Os apetites Concursíveis Vocês entendem? Sim O que que está desordenado E gritando aqui Para ser atendido? Os apetites Concursíveis No pecado da luxúria Quem está gritando? Os apetites Concursíveis No pecado da gula Quem está gritando? O apetite Apetite Concursível Qual que é a paixão Que manda aqui? É uma única paixão Do desejo Uma única paixão O desejo Em comer algo É o mesmo desejo Em transar Com alguém Então se eu consigo Ser moderado Na minha forma De me alimentar Eu consigo também Viver a minha virtude Da castidade É o exercício Para isso É a filha Filha direta Gente É a impureza Olha que doireira Interessante, né? Sabe disso Tem dúvidas sobre isso? Vocês entendem Por que que é? Vocês estão entendendo Que a gente está tratando O mesmo apetite? Mesmo apetite? E aí se a gente For desmembrar Eu vou ver Nós temos outra Realidade aqui Se a gente for Desmembrar Nós vamos perceber Que a avareza Também é a filha da rua Nós vamos perceber Que a preguiça Também é Repara quando a pessoa Come demais Qual que é a tendência Que fica? Fica mole Preguiçoso Preguiçoso É, é, é Mas a gente está falando A gente não fala De apetite sensíveis São compulsíveis ou sensíveis Porque você começou Falando sensíveis Mas fala de compulsíveis Ele, ele Apetite sensíveis Ele se divide em compulsíveis E iracíveis Entendeu? Só escrever isso aqui Para ficar caro Porque eu falei isso Antes Apetites Iracíveis Apetites Os apetites Sensitivos Estão relacionados Com sentidos Com 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 Sentidos Eles são E tem os apetites Indelectíveis Aqui está voltado Para 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 É Esses aqui Quem tem Queira Quem controla Os apetites É Consciíveis Que eu falei Qual que é a virtude Ah Qual que é a virtude Controla Os apetites Consciíveis A Temperança Qual que é a Dos controles Iracíveis A Fortaleza A Castidade É Filha Da Temperança A Mansidão É Uma Filha Da Temperança Embora A Mansidão Numa Certa Medida Ela Está Relacionada Ao Temperar Um apetite Inascível Mas Há uma Há uma 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 Correlação Uma Correlação É Da Gula Em relação A isso O Guloso O glutão É Ele tem a Tendência A ser Intemperante Também Dos seus Apetites Inascíveis Ok E a Outra A Outra Filha Aqui Gente Tem Vários Outros Cílios A gula Tem Uma Imensidão De Filho Uma Imensidão Mas Eu vou Falar Que O Outro Que Que Esse Aqui É Extremamente Importante Que É O Embotamento Embotamento Da Mente A gula Gera Em nós Também O Embotamento Da Mente O que Que Esse Embotamento Da Mente Está Relacionado A Inteligência Ou Seja O que Que É Embotamento Embotamento É O Contrário De Acuidade O que É Acuidade Quando Você Faz Um Exame De Vista Acuidade Visual É O Quão Perfeito É O Seu Sentido Da Visão Entendeu Quanto Maior A Sua Acuidade Visual Mais Sua Visão É Boa Sua Visão Consegue Ver Longe Com Detalhes Perfeito Ok Então Seu Sentido Da Visão É Ele Tem Uma Acuidade Boa Quem Usa O Óculos Ele Tem Um Embortamento Do Sentido Da Visão Então Precisa Do Óculos Para Fazer Uma Correção Entendeu Mas Isso É Uma Questão Biológica E Puramente Biológica Ok Mas Não Está Entendeu O Que Se Pretende Dizer Com Isso A A Pessoa Que É Destemperada Ela Começa Você Lembra Que Eu Falava Aqui Da Inteligência Da Razão A Razão Dela Começa A Se Tornar Embotada Se Tornando Embotada Ela Tem Maior Dificuldade De Conhecer A Verdade Isso Aqui É Foda Porque Se A Sua Mente Está Envoltada Você Não Consegue Conhecer A Verdade Não Conhecendo A Verdade A Sua Razão A Sua Inteligência Não Ilumina A Sua Vontade E Aí Você Continua Vivendo De Acordo Com Os Apetites Compulsíveis E A Sua Vida A Sua Vida Vai Se Tornando O Que Animalesca Você Vai Se Tornando Como Animal Vivendo Como Animal Se Comportando Como Animal Sendo Como Animal Compreendem Meninos Vocês Entenderam Isso E Eu vi Uma Outra Coisa Aqui Que Que É Inteligência I É É Penetrar Dentro Sabe É Compreender Internamente O Que É As Coisas Que É As Coisas Tornando 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 Para A A A Mas eu não vou se preparar, mas eu te disse essa pessoa. Eu vou dar a gente pra cá mexer na terra, como o pé. Essa cara não é. Eu vou se juntar, eu vou se juntar. Eu quero botar, eu vou botar, mas eu vou botar. Eu vou botar, mas eu vou botar. O que é isso? Eu tô te dando. Bem, aquele grupo, você vai ter de parar. Bom, mas você vai dar hoje um pouco a barra, tá? Fala, ouvir pro pessoal. Pode dar um beijo e fica quieto. Dá um beijo e fica quieto. Isso. E aí, olha só o que acontece aqui, Lucas. O que que eu tava falando? Esse, essa, esse encontramento da mente, Ele vai nos tornando incapaz de compreender internamente a coisa como ela é. A realidade como ela é. Inteligente. Então, a pessoa que, como de imagem de avés, se tornando burra, sabia disso? Ele vai se tornando burro. Gente, ele vai se tornando burro. É burro mesmo, entendeu? A mente dele vai se tornando incapaz de conhecer a verdade. Observa-se, observa-se uma coisa. Os maiores intelectuais que existiam na história da igreja eram homens santos. A capacidade deles de escrever, de produzir intelectualidade, produzir conhecimento, veio de quem? Dos santos, dos grandes filósofos. Que eram pessoas, o quê? Que tinham total domínio sobre os seus apetites. Total domínio. A produção intelectual dessa turma é uma produção, assim, que não se tem mais na história. O que o homem hoje se torna? O homem hoje é muito maior. A cultura hedonista, a cultura hedonista que coloca o prazer no centro, vai fazendo com que nós, hoje, nos tornamos pessoas embotadas. Gente, é muito fácil a gente perceber, não tem tanta produção nova e intelectual, hoje, no tempo de hoje. Olha que problema que é isso. O problema que é isso. A produção intelectual, ela foi reduzida. Acredita que se está voltando isso mais com um movimento teológico, filosófico, aristotélico, dessa turma do conservador. Eles agora estão tendo uma outra visão em relação a isso. São surgindo grandes intelectuais, hoje, no Brasil. Mas, observa. Como que São Tomás consegue ter uma produção tão vasta? Eu vou ler a produção de São Tomás. Aí alguém... E ele era morto. Ah, gente, só para falar. Mas ele não era embotado na mente. Olha que interessante. Olha só, São Tomás, em 22 anos da vida dele, ele morreu com 49 anos. Durante 22 anos da vida dele, ele produziu, ele escreveu. Então, ele escreveu 891 lições sobre as obras de Aristóteles. Ele escreveu 803 lições sobre a Sagrada Escritura. Ele escreveu 850 capítulos sobre o Evangelho na Catena Áurea, que a gente tem ele. 2.931 artigos sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. 1.200 capítulos em opúsculos de ídoles diversas. Várias coisas. Sobre Corpus Christi. Sobre... Nem sei falar isso aqui. 510 artigos sobre as questões disputadas na época. 260 questões colípte. 2.652 artigos da Suma Teológica. Ele deu solução para mais de 10 mil argumentos que estavam em voga no momento. com 22 anos. Gente, é possível isso. Não é possível. A quantidade de produção intelectual desse homem mostra que ele tinha uma mente totalmente aguçada. Totalmente aguçada. Vocês entendem o que é um botamento da mente? E o interessante é que a gula, ela embota a mente. A luxúria, ela embota os sentidos. A gula embota a mente. A luxúria embota os sentidos. Como a gente já aprendeu que os dois pecados caminham juntos. Quando você peca num que você já pecou no outro. A gente peca sempre na gula para... Não significa que todo mundo que pecou na gula, pecou na luxúria. Mas significa que todo mundo que pecou na luxúria, antes pecou na gula. Isso é fato. Entendeu? A gula antecede. Essa é a realidade. Então, a luxúria, ela embota os seus sentidos. A gula embota a sua mente. E olha só. E por que que ela embota? O embotamento do sentido está justamente pela super excitação dos próprios sentidos. O que que acontece com a nossa visão quando joga uma luz forte nos nossos olhos? Nos cega. Aquela cegueira é o embotamento. Aprendi isso no curso. Aquela cegueira é o embotamento. Você fica cego, você não consegue ver. Entendeu? Ali é um exemplo biológico de reflexo e tudo mais. É simples e claro. E aí, por exemplo. Quanto eu mais excito os meus apetites, que é os meus sentidos, mais eles se tornam embotados. Por isso também que um homem que se masturba demais, o que que acontece com ele na relação sexual? Ele tem problema de ereção. E ele tem problema de ejaculação precoce. A super acertação do sentido do tato encontrou o próprio sentido e ele... Você está entendendo? Sim. Olha só que doideira que é isso. Observa para vocês verem. Quando come muito em excesso uma comida, embota inclusive o seu paladar em degustar. Vocês percebem? Tanto fique, por exemplo, um mês sem comer algo. Quando você vai comer aquele algo de novo, você percebe aquele sabor de forma diferente. Percebe aquele sabor. Come pizza todo dia. No momento você já não vai estar sentindo o sabor da pizza. Fica 40 dias sem comer pizza. Quando você vai comer a pizza, você consegue saboreá-la diferente. O café. O café. Vocês estão entendendo? Ou seja, a super excitação embota o próprio sentido. E aí a gente vai se tornando... E aí qual que é uma outra filha disso que vai desmembrando? É a insensibilidade. O guloso é insensível. Ele tem uma incapacidade de se compadecer com a dor do outro. De ter compaixão com o sofrimento do outro, com a dor do outro. Por quê? Porque o centro de referência dele é a satisfação dos seus desejos, do seu prazer. Então ele não está se lixando se tem alguém que está sofrendo. Se tem alguém que está sofrendo. O que importa é que é o meu prazer. Entendem esse movimento? Entendem esse movimento? Gente... É... É... Aí que está... É... Uma coisa importante... A necessidade... É aí que está a necessidade, eu ia falar disso... A necessidade Do jejum Quem que nos livra do pecado da dor? Jejum e oração Ela que nos livra do pecado da dor Por que que precisa estar alinhado com a oração? Porque tem pessoas que fazem jejum intermitente Olha só Por que que é importante a oração? Porque o jejum foi para o jejum Pode falar Não, eu queria fazer uma questão de jejum Não sei Mas jejum é Eu posso fazer jejum De uma outra coisa Não Não entendi Não, jejum Quando você faz a questão da A pessoa tem uma parte do alimentar Ou não? Sim É comida É Não, como é Falta isso Não, porque na outra coisa era isso Porque às vezes Eu não queria fazer a gente de comida É, comida e bebida Mas eu não vou fazer na academia Então eu tive que ir Eu não trocaria, entende? Vai fazer jejum de academia? É Eu não entendi Eu entendi Uma carne Você tirou Essa social Essas coisas Ah Entendi O jejum, o jejum é algo de, de, é algo de comer mesmo O que que é jejum? O jejum, ele está voltado para a questão do, não é passar fome, é passar desejo Vontade, desejo Eu estou com desejo de comer algo E até aí eu não como Ou eu estou com desejo de comer dois Aí eu vou e como só um Você entende? Jeju é uma coisa, você é louco Não, o jejum seria, por exemplo, o café da noite Fazer jejum de oito e meio-dia Você está fazendo um jejum total Tipo assim, sem alimentação nenhuma Não, então, beleza, mas tem a maneira de eu fazer ele não sendo total O jejum, o jejum da igreja O que que é o jejum da igreja? Eu faço todas as minhas refeições, mas eu faço elas reduzidas Por exemplo, o meu café da manhã é um pão Eu vou tomar com meio pão O meu almoço são duas colheres cheias de arroz, duas de feijão e dois pedaços de carne Reduzo tudo pela metade Em todas essas refeições eu vou passar vontade Vontade que eu estou falando Deseja de comer mais E não como Você está vendo que você está moderando? Sim Você está fazendo a moderação? Não, é que não vai ser errado Não vai ser bom Por exemplo, numa sexta-feira Ele nem é aconselhado Nem é aconselhado Aí pode passar Aí, por exemplo Aí que dá uma outra coisa, gente A questão do jejum A questão do jejum Ele O excesso dele pode ser um pecado, sabe? Por uma vaidade Por uma soberba, por uma vaidade Ou até mesmo por um maltrato ao próprio corpo Que fere aí o outro princípio também, entendeu? E olha, então vamos lá Como eu vou ordenar essa questão do jejum É a vestidência de carne É uma forma de moderar Você vai passar vontade Mas essa é a ideia que eu tenho que dizer Por exemplo Eu quero adquirir um Sei lá, eu estou buscando uma graça específica Eu faço uma proposta de fazer um jejum Para aquela determinada graça Que eu estou buscando Tem como eu fazer isso se tornar uma Um pecado É uma maneira que eu faço Ô Silão, eu tenho uma dúvida em relação a isso E eu ainda não consegui ler em lugar nenhum Que sustentasse esse comportamento de Pode, se alguém lê, me ajuda Porque realmente é algo que eu não sei Eu não sei Eu preciso saber se isso é Se é católico mesmo ou não Esse comportamento de Fazer um jejum para alcançar algo Vocês já leram alguma coisa? Eu não sei te dizer assim, entendeu? Eu entendo o jejum Sabe por quê? Olha só, o que São Tomás fala para nós Sobre a finalidade do jejum E ele não fala outra coisa diferente disso Qual é a finalidade? Conter a consciência da carne Então qual é a maior realidade? Ele vai moderar esses apetites Que estão desordenados A primeira finalidade dele É fazer a moderação disso Controlar isso Então, pelo jejum Eu vou passar desejo Eu vou ter desejo de fazer algo E não vou obedecer aquele desejo O jejum é justamente isso Um propósito de passar desejo Passar, ah, está com desejo comitoso Desejo de comer vaca tolada Desejo de comer isso Desejo de comer aquilo Então, eu não como Estou passando desejo Então, quanto mais eu faço esse movimento Mais eu estou fortalecendo a minha vontade Hoje está escrito a palavra vontade aqui Mais eu estou fortalecendo a minha vontade Então, mais a minha alma Está exercendo um governo sobre o meu corpo Lembrando que isso aqui é uma unidade integral O objetivo aqui não é um objetivo platônico de separar alma de corpo Mas o objetivo aqui é só didático para a gente perceber Mas é uma unidade única Corpo e alma estão juntos Então, quem governa? Isso aqui é antropológico Nós somos corpo e alma Quem governa? O corpo e a alma Quando eu faço jejum Eu estou passando vontade Eu estou fortalecendo a minha alma A minha vontade E aí ela começa a assumir o governo sobre o meu corpo Quem manda em mim é a minha alma Não é o meu corpo São os meus desejos A outra finalidade do jejum A outra finalidade do jejum É justamente nos elevar a Deus Por quê? Porque ela mata Ela acaba com essa praga aqui O embotamento do sentido A minha mente se torna muito mais aguçada E sensível para as coisas de Deus E a outra coisa É a questão Disso aqui que eu acabei de falar Que é o ordenamento da alma e do corpo Entendeu? Essa junção Então, apresenta isso Eu, Fábio Não sei se alguém já leu Eu ainda não li algo falando assim Faça um jejum para ganhar uma graça Não sei, vocês já leram? Às vezes é um comportamento evangélico Que a gente importou Mas às vezes pode ser algo que eu não li mesmo E eu não tenho conhecimento Fala sobre a questão do jejum Pelitense também Porque, por exemplo Na parede de São Miguel A gente faz o quê? Você tem que acender a vela Colocar a imagem Você vai rezar Pôndo uma graça E uma das previsitas Fazer o que ele tem Então, se você está fazendo o que ele tem Quem se para receber uma graça Entendi A gente faz o que ele tem Que a gente faz Na parede Na parede dos 40 dias O carnaval Nas palmas A gente faz o que ele tem A gente faz aí essa prática Não, a parede do carnaval A gente faz Mas no sentido de controlar A vontade O desejo Mas na parede de São Miguel Ela é específica Livrindo a frase O quarto Ela tem uma penitença Foi Aí, gente Eu não sei Como que Qual que é a sustentação teológica Para isso? Eu realmente não sei Eu estou tendo dúvida Eu nunca vi Sobre isso Algum fundamento teológico Que falasse isso Alguém já viu Alguma explicação O que fica parecendo Uma moeda de troca Com a Deus Você faz o jejum Investimento Ou tem um determinado propósito Não é bagunho Não é troca A parte do jejum Eu quero muito Passar no vestibular Então, uma pregação Mas, sei É uma coisa do dia a dia Você pode me limpar Então, a partir de hoje Eu vou me colocar em oração Eu vou abrir mão De minha chocolate Que eu estou empuando E tal, tal E eu vou exercitar O meu caráter A minha força de vontade E o meu fim maior De poder não ter Enfim, todos esses objetivos Você coloca no momento Aquela força de vontade Para poder me inclinar Para aquela determinada Objetivo específico Obviamente, a luz de Deus Mas, não é uma coisa de troca Eu vou fazer Vou fazer muito chocolate Porque isso vai me dar Mas, olha só Vocês entendem que Que, tipo assim O efeito na alma É esse Se, por exemplo Deus quiser Te recompensar Pelo seu sacrifício De amor Aí é Deus Fazendo Tem gente que faz Tipo assim Eu já ouvi várias vezes Que fala comigo assim Ah, eu estou Eu vou comer doce Até eu conseguir Alcançar essa graça Sabe? Como se não Como se não o bem Fosse a oração dela Entendeu? É, eu já Tem um exemplo Então, mas aí que está Eu acho Eu acho Que há uma Uma desordem Nesse sentido Porque A finalidade De não comer o doce É para a graça E não para moderar E converter Entendeu? Mas de certa forma Você está se moderando Ai, é a sua intenção É para a alma Eu acho Que isso é mais Para ele ter É fácil Mas se você Moderar o seu corpo Seu corpo É basicamente Ele vai De nada Pois é Se eu fazer Gente, olha Eu deixo comer doce Para conseguir Passar no vestibular Conseguir passar no vestibular Eu posso ter essa graça O fato Eu não tenho comendo doce Tem mês e meio Certo Eu vou ter Minha alma Nem sempre A pessoa termina Aquele jejum Nanda E come doce Igual o leitão Não gerou conversão Nanda Observa a galera De uma forma Paganizada A maioria Muitas pessoas Que eu já conversei Com a empresa Deixavam de tomar Cerveja Na quarentena Quando era no saco De aleluia Ele se embriaga Qual foi o sentido? Entendeu? Entendeu? Quando a pessoa Está fazendo A quarentena Subirão Ela Espera no saco De 11h59 Acordada Está chegando E a pessoa Desterrindo E comer aquilo Que ela está Dizendo É uma desonra É uma desonra Claro Claro Eu acho que Está sendo Eu entendo Isso Eu entendo Parece Eu chego lá Uma pessoa Mais controlada Mais equilibrada Comendo de relação De um dia E obviamente Abre a mente Em todos os sentidos Tem que ter fruto Tem que ter fruto Isso Mas é porque Na história dos santos Quando você lê Por exemplo Nunca foi um santo Com esse comportamento Você já virou Alguém Você já virou Que é sendo De um santo Mas quando a gente Vai fazer Retiro A gente A comunidade Inteira Está fazendo É o momento Que a gente Não está Fazendo Retiro Então Nós estamos Não Ali nós estamos Em uma batalha Espiritual Ali Vocês concordam Que ele é um Combate espiritual Nós fazemos Um jejum Uma penitência Justamente Como Gente Aí Dá Entendeu Olha Olha só Ele me deu Um raciocínio Aqui Peraí Só Para eu não Perder Peraí Que eu acho Que eu peguei A impressão De que Você quer Existe 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 Uma graça Por exemplo É Nós somos Três 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 elementos Na vida De Jesus Cristo Nós herdamos Pelo batismo Profeta Sacerdote E rei Profeta Sacerdote Amém Nós somos Também Assumimos As três missões De Jesus Cristo Pelo nosso batismo A missão De profeta A missão De sacerdote E a missão De rei O que é a missão De sacerdote O que é a missão De sacerdote A missão De sacerdote Nós exercemos Também o sacerdócio De Cristo Não como um sacerdote Ordenado Um padre Mas um sacerdócio Comum Nós exercemos Como Nós também Temos A capacidade Pelo nosso batismo De oferecer Sacrifícios Para a Remissão Dos pecados Entendeu? Esse é o sacerdócio Nós podemos Oferecer Sacrifício Pelas Almas Exercemos A missão De Jesus Cristo Então quando Por exemplo Você dorme No chão Para conversar Para conversar De alguém Você está cumprindo O papel do sacerdote O sacerdote É aquele que oferece Sacrifício No altar Aquele que se Sacrifica Para a salvação Para a salvação De uma alma Então nós Quando nós fazemos Jejum No retiro Nós estamos fazendo o que? Oferecendo sacrifício Para a remissão De uma alma É esse o sentido E quando a gente Faz a consagração De Nossa Senhora Nós temos uma graça Muito maior Em relação a isso Porque Nossa Senhora Pega esse Esse sacrifício E ela apresenta Esse sacrifício Para Deus E distribui Da forma Que ela achar Conveniente E mais interessante Isso No tratado Da graça É uma graça Se chama Graça gratuita É uma graça Que Deus nos dá Para alguém Então é uma graça Que nós temos De nos sacrificar Para gerar redenção Na vida de alguém Vocês entendem Esse sentido? Sim É isso Então Então nesse aspecto Nós conseguimos Eu consigo explicar Teologicamente isso Por que nós vamos fazer Um jejum Para um retiro A gente consegue explicar Eu ainda não consegui Encontrar gente Pode ser Porque eu não tenho Conhecimento mesmo Para alcançar Algo temporal Entendeu? Alguma graça Temporal Alguma graça Não Não sei Porque às vezes Pode ter muito a ver Com uma teologia Da prosperidade Aquela teologia De troca com Deus De barganha com Deus Gente Mas Fiquem atentos Às leituras de vocês Se vocês viam Alguma coisa Nesse sentido Me manda Que pode Até mesmo Me iluminar Esse tipo de Estão Para que acertar O agredor mesmo Estão Me oferecendo Alvaria de prova Como era Feito no passado Eles que Eles iam lá Que eles iam lá E queimar Com os dois O três O desejo Essas chaves E assim Eu teria que ver Eu não sei Muita noção Aqui Essa é uma coisa Que você falou Antes Quando você falou Daquela parte Que o jejum Ele não é Para passar fome Mas é para você Tipo assim Passar desejo Né? Você tem isso Muito, né? Eu achava Que o jejum É você Passar por fome Só que por exemplo Você falou Que você Por exemplo Na sua refeição Você reduz A sua alimentação A metade Mas E se por exemplo O que eu como É o suficiente Para eu não ficar com fome Aí eu vou fazer o jejum E vou reduzir a metade Porque eu só como aquilo Então o meu jejum Vai ser Reduzido a metade Mas eu vou ficar com fome É Esse Esse linear Da fome Gente É É É Muito Complexo Né? Porque por exemplo Eu já vi uma explicação Que A abstinência Passa desejo E o jejum Passa 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 Fome Tipo assim Mas o que que é fome? Tá Mas o que que é? Tem gente Hã? A fome Vocês percebem Que pode ser Muito mais psicológico? Sim Gente O que que é fome? Beber água Olha só Exatamente Se você beber água O dia todo Você não tem fome Facilmente não E aí? É o jejum de pão É o jejum de pão e água Por exemplo Eu me movimento Aí eu faço presa Mas eu vou ter Fome de pão Desejo Na hora que eu sou Pê Aí Por exemplo Eu vou ter Fome Eu vou ter Fome Gente Porque olha só Vamos pensar aqui O que que é fome? A fome Pode estar desordenada Também Porque a fome É um movimento Biológico Onde o corpo Os neurotransmissores Emite uma mensagem Para Emite uma mensagem Dizendo que o estômago Está vazio Está precisando De nutrição De alimentação Então é algo Que Deus coloca No corpo também Para fazer Com que ele perceba Que está na hora De comer Entende? Mas isso pode estar Desordenado Ah, estou triste Come Está nervosa Come Está com raiva Come Está Está feliz Come Conquistou alguma coisa Deu fome Está ansioso Deu fome Entendeu que a fome Pode ser assim? Gente Quando eu estou ansioso Eu sinto fome O tempo inteiro É engraçado Quando eu estou Em um período De ansiedade Por exemplo Eu fui Para Lá Para Rondônia Para pregar Gente É incrível Quanto Eu tive fome Naquele lugar Pela ansiedade Sete pregação Para fazer Meu filho Me deu fome Todo dia O tempo todo Me dava fome Eu ficava com fome O tempo todo E acabava de almoçar Chegava no quarto Já me dava fome Você entende Que a fome Também pode estar Desordenado No meu caso A ansiedade Me leva a sentir fome Você queria Compensar a ansiedade Com a fome Entende? Então essa questão Da fome Eu acho que Eu nem sei muito bem Explicar Porque o que é fome Para uma pessoa Pode ser fome Para outra Eu acho que vai Do autoconhecimento De cada um É Autoconhecimento É Autoconhecimento É É muito complexo Essa questão Então Autoconhecimento Mesmo Entender Essa realidade Gente Alguém tem dúvida? Já estou finalizando Já eu Falo Graças 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 Bom Descível Descensitível Descensis filhas Sensibilidade Eu não pedi uma pênis agora Prazer Eu não pedi Não dá Se eu comprar Responder É pecado Não dá O que você quer de pizza? Por exemplo, na comunidade. O nome é pizza. O nome é pizza. Não leva a minha esposa. É frio. Fala. 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 Então, pessoal, vocês entendem essa questão do embotamento aqui? Isso aqui é uma insensibilidade. Olha só. Esse embotamento, a suplicitação desses sentidos aqui, desses repetidos, nos embota nos sentidos que nos embota na nossa mente, que nos embota espiritualmente. Então, a pessoa não consegue ter profundidade espiritual. Não consegue crescer na espiritualidade. não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Você entende que um embotamento, ó, um embotamento vai levando a outro embotamento. Embota os sentidos. Embota os sentidos. Embotando os sentidos, está embotado a mente. Embota a mente e acontece o embotamento espiritual. Então, às vezes você fala assim, poxa, como que a pessoa não foi lá no grupo ouviu que é pregação boa, mas não entra na cabeça, porque está em contato. Ela ouve, mas não escuta, não tem ouvido espiritual. Ela vê as coisas espirituais acontecendo e não enxerga, porque não tem a cuidar de espiritual para ver as coisas. Sabe? Alguém chega para ela e fala assim, meu filho, sai dessa vida, isso não está bom para você. Ela vê que está no inferno a vida dela, mas ela não consegue, a razão dela não consegue absorver aquilo e perceber, poxa, está péssima a minha vida. Por quê? Embotada. Gente, é muito sério isso. Por isso que, olha só como que é sério. Por isso que tem um movimento grande de cada vez mais você viver. Qual foi o grande movimento da revolução marxista cultural? Por onde que eles entraram? Justamente pelos pecados de ordem sexual. A desordem maior na cultura, o pecado de ordem sexual, o hedonismo, o prazer como norteador de felicidade e de ápice da vida. E aí essas pessoas se tornaram embotadas no sentido, embotadas na mente, embotadas espiritualmente. Só que, olha só o grande sinal que Deus está dando para o Brasil. Olha o grande sinal que Deus está dando para nós, brasileiros. Duas meninas estão sendo beatificadas no Brasil. Uma foi beatificada semana passada, benigna. Uma jovem, uma adolescente de 13 anos. A outra vai ser beatificada em dezembro, em Barbacena. Uma jovem de 20 e poucos anos. Qual é o motivo da beatificação dessas duas meninas? Dessas duas jovens? Elas morreram defendendo a pureza delas. Alguém tentou estuprar a benigna e ela, um rapaz de 17 anos, e ela preferiu a morte do que entregar a virgindade dela. A mesma coisa com a Isabel de Barbacena. Uma jovem que mora aqui em Barbacena. A pessoa tentou assediar ela e ter relação sexual com ela. Ela resistiu até a morte. Ela, prefiro morrer do que cometer o pecado sexual. Olha o grande sinal que Deus está dando para a gente. Verificando no Brasil. No Brasil, na nossa terra, que não tem muitos santos. Duas jovens, justamente por isso. Pela questão da pureza. Você pode ter certeza que elas não comiam igual elas se deitou. Não comiam. Vocês entendem isso? Sim. Gente, isso é um Deus falando com o Brasil. Nós precisamos retomar, retomar cada vez mais a fala sobre castidade, sobre pureza, sobre temperar a nossa vida. A virtude da temperança é uma virtude incrível. Só vou falar para vocês aqui, rapidamente, do que está debaixo da temperança. Cadê, 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 cadê? O que está debaixo da temperança? Temperança, temperança. aboutição. Tcha. Bela vista. O que está na todavía? Bela vista, a度a da morningsá. O que está debaixo da hora? Eu mereço. O que está na segunda parte? O que é isso? Assim Depois a gente vai entrar na Na luxúria E a gente fala Mas olha só, o que está debaixo da temperança? Está debaixo da temperança A virtude da mansidão Está debaixo da temperança A virtude da castidade Está debaixo da temperança A virtude da Da Modéstia E aí debaixo da modéstia tem outros Alguns tipos de modéstia Sabe? Tem mais uma coisa debaixo da temperança A continência A continência é outra Que está debaixo da Temperança Está debaixo da temperança É Só essa Eu estou lembrando aqui A modéstia A modéstia É isso mesmo Aquele livro lá Das virtudes Do Francisco de Fausto Fala de sem dúvidas Resumir Qual? A conquista dos virtudes A conquista dos virtudes Aquele livro é tomista Estou lendo esse livro aqui também Que é um livro excelente Sobre Sobre Os sete pecados capitais É Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Está falando da origem Como surgiu De onde que saiu a ideia E tudo mais Gente, alguém tem alguma dúvida? O conteúdo era esse Para hoje Vá, vá Vá Como eu tinha falso Eu tenho que trabalhar Um pouco E boa parte Descobriu o tempo Ele não é a futura Do quadro de casa E a gente Descobriu É um curso É Trabalho das notas espirituais Mas Tão um curso Que Não pode De não Resumir Se a gente Não tem isso Que você É Uma Mais Primeira O quadro de casa Se inspirou Na zona De chão Da São São Bato Alguns Primeiros Chamados Estimições Tem um outro livro Também Praxis Psicológica Ele Traz sobre isso Eu tenho aqui na comunidade Ele não pode ser saído Daqui Mas Não pode Sair Você sai É Ele é assim Grandinho Esse livro Fala sobre isso O olhar que cura É uma versão Resumida Para ter acesso Sobre isso Entendeu Então Leiam ele Na próxima Compra da livraria Ele está chegando Quem não tem Compra ele E leia É E o O livro Do Assuma Teológica A segunda Segunda Lá Fala sobre isso Também Ok É isso Tchau 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 Amém.